Mateus 9 Os mestres da lei começaram a pensar Este homem está blasfemando contra Deus Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados Então disse ao paralítico Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa O homem se levantou e foi para casa Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus Sentado no lugar onde os impostos eram pagos Jesus lhe disse Venha comigo Mateus se levantou e foi com ele Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama Chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das escrituras sagradas Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles Então sim, eles vão jejuar Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha Pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco Ninguém põe vinho novo em odres velhos Se alguém fizer isso, os odres rebentam O vinho se perde e os odres ficam estragados Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos E assim não se perdem nem os odres, nem o vinho Enquanto Jesus estava falando ao povo Um chefe religioso chegou perto dele Ajoelhou-se e disse A minha filha morreu agora mesmo Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo Então Jesus foi com ele E os seus discípulos também foram Certa mulher, que fazia doze anos que estava com uma hemorragia Veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele Pois ela pensava assim Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada Jesus virou, viu a mulher e disse Coragem minha filha, você sarou porque teve fé E naquele momento a mulher ficou curada Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso Quando viu os que tocavam música de enterro E viu a multidão numa confusão geral, disse Saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo Então começaram a caçoar dele Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava Pegou-a pela mão e ela se levantou E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região Jesus saiu daquele lugar E no caminho, dois cegos começaram a segui-lo gritando Filho de Davi, tenha pena de nós Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele Então ele perguntou Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos Responderam eles Jesus tocou nos olhos deles e disse Então que seja feito como vocês creem E os olhos deles ficaram curados Aí Jesus ordenou com severidade Não contem isso a ninguém? Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus Por toda aquela região Quando eles foram embora Algumas pessoas levaram a Jesus Um homem que não podia falar Porque estava dominado por um demônio Logo que o demônio foi expulso O homem começou a falar Todos ficaram admirados e afirmavam Nunca vimos em Israel uma coisa assim Mas os fariseus diziam O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios Jesus andava visitando todas as cidades e povoados Ele ensinava nas sinagogas Anunciava boa notícia sobre o reino E curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas Quando Jesus viu a multidão Ficou com muita pena daquela gente Porque eles estavam aflitos e abandonados Como ovelhas sem pastor Então disse aos discípulos A colheita é grande mesmo Mas os trabalhadores são poucos Peçam ao dono da plantação Que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita A colheita é grande mesmo 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 E aí